Eu irei apresentar os dados de um estudo que realizámos recentemente sobre o Future of Work, onde colhemos a opinião de CEOs e decisores de TI como as suas empresas e organizações reagiram a esta pandemia, com que desafios se separaram, como se organizaram e também que planos têm para o futuro sobre a forma, o local e as ferramentas de trabalho. Nesse contexto vou apresentar também a nossa oferta de produtos e serviços, no fundo que responde a grande parte dos desafios que nos são colocados e também o nosso compromisso de transformar esses desafios em realidade. O Directions é um evento de referência no setor todos os anos, este ano por certo não será uma exceção. Neste formato obviamente iremos perder alguma da conectividade e do networking com os participantes, mas por certo também iremos ganhar mais participantes, iremos ganhar mais flexibilidade na escolha dos temas, mais flexibilidade da agenda, mitigando também alguma desta menos networking que referi no início, com os pequenos almoços e almoços presenciais, penso que são uma boa solução para cumprir esse objetivo. E também creio que será um bom teste organizar um evento desta dimensão, conjugando momentos presenciais com momentos virtuais.